Sra. Deputada, de 15 em 15 dias, a Sra. Deputada coloca mais ou menos as mesmas questões, salvo aquelas que deixa de colocar. Eu vou começar por aquela que colocou. A saúde é uma prioridade para este Governo desde o primeiro dia em que este Governo iniciou as suas funções. E é por isso que, graças a essa prioridade, não só a despesa pública com saúde tem aumentado desde que não hámos posse, como temos hoje mais 5 mil profissionais no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos anteriormente, como temos mais unidades de saúde familiares, temos mais camas de cuidados continuados e, sobretudo, temos mais consultas nas OSFs, mais consultas nos hospitais, mais intervenções cirúrgicas nos hospitais e a produção no Serviço Nacional de Saúde aumentou. Esta é a realidade. Tudo aquilo que acontece de mal e que descreve aqui é aquilo que nós herdámos e que ainda não conseguimos resolver. É o que herdámos e que ainda não conseguimos resolver. Quando um dia a Senhora Deputada me trouxer aqui um exemplo que seja para a amostra de alguma coisa que hoje está pior na saúde do que estava quando a Senhora era Ministra, eu dou a mão à palmatória. Até hoje não me deu um único exemplo do que quer que seja, que esteja hoje pior do que estava quando a Senhora era Ministra. O único exemplo, o único exemplo que a Senhora Deputada me traz é aquilo que já estava mal e que ainda nós não conseguimos resolver. Mas sabe qual é a grande vantagem entre este Governo e a sua bancada? É que a sua bancada já saiu do Governo há dois anos e, portanto, o que na altura não resolveu, já não resolve. E nós estamos aqui para resolver o que falta resolver e é isso que iremos fazer. E aqui chego às perguntas que a Senhora Deputada antes fazia e agora deixou de fazer. Há um ano perguntava-me porquê que não o Senhor Primeiro-Ministro, porquê que não fala da dívida pública? E agora eu pergunto-me, Senhora Deputada, porquê que não fala da dívida pública? Sabe porquê? É porque como hoje o INE disse, com a revisão em alta do crescimento de 2016 e com o crescimento de 2017, a dívida pública já baixou para 125,6% do PIB. Estamos a reduzir a dívida e, por isso, a Senhora deixou de falar da dívida. Mas, ó Senhora Deputada, há 15 dias a Senhora Deputada perguntava-me insistentemente, mas quando é que abre os concursos para os médicos especialistas? Senhora Deputada, porquê que não pergunta hoje quando é que abre os concursos para médicos especialistas? Sabe porquê que não pergunta? Porque abrir hoje o concurso para os médicos especialistas. E por isso, Senhora Deputada, permita-me um conselho é que comece a preparar as próximas perguntas, porque um dia destes também já não tenho dívida da saúde para perguntar. Muito obrigado.